Vai ser bem legal, você vai querer gritar, Blippi! Hehehe, sou eu, Blippi! E hoje estamos no incrível Museu Infantil Great Explorations em São Petersburgo, Flórida. Hehehe, e eu tô doido pra entrar e começar a brincar! Uau, vamos lá! Uau, olha onde estamos! Na cabana de areia! Yeah! É uma caixa de areia gigante e nós poderemos entrar! Mas antes, temos que tirar o tênis! Um, dois! Tá, vou deixá-los aqui e vamos entrar! Não esqueça do seu balde! Uau, olha só! Uau! Uau! Aqui é tão legal! É tudo arenoso! E tem tanta areia aqui! Ainda bem que trouxemos os baldes e as pás! É! Nós temos duas pás azuis! Pra pegar areia! E temos um, dois, três baldes diferentes! É! Esse aqui é amarelo! Esse aqui é da cor laranja! E esse outro é vermelho! Hehehe, eles são muito bons pra colocar areia! Uau! E fazer um castelo de areia! Ok! Então vamos tentar! Hehehe, uh-oh! Parece que o castelo não deu certo! Mas tudo bem! Às vezes, quando tentamos alguma coisa, ela não dá certo na primeira vez! Então tentamos de novo! Uau! Isso é muito legal! Uau! Você viu esses animais? Uau! Você sabe que tipo de animal é esse? Ele está meio escondido na areia! Hehehe, é! Esse aqui é um caranguejo! Uh-uh! Ele não tem queixo! Hehehe! Hehehe, que bobinho! Bem, o caranguejo é muito legal! Ei! Sabe como os caranguejos gostam de andar? É, eles não andam como a gente! Eles gostam de andar de lado! Ei! Quer andar que nem caranguejo comigo? Hehehe! Ok! Vamos lá! Vamos no passinho do caranguejo! Nossa! Hehehe! Andar de lado igual caranguejo é tão divertido! Hehehe! Mas olha isso! Tem um outro animal! Uau! Este animal é bem grande e adora morar na praia igual o caranguejo na areia! Esse? É! Esse cara é uma tartaruga marinha! Uau! E olha o tamanho do casco dele! Uau! É maior que a minha cabeça? Uau! E é tão legal brincar na areia! Uau! Que tal fazer um anjo de areia? Tá bom! Aqui vou eu! Uau! Foi muito legal brincar na areia com você! Uh! Agora preciso tirar essa areia porque estou todo areiado! Vamos continuar explorando! Mas antes, vamos pôr o tênis! Uau! Agora que colocamos os tênis, só precisamos amarrar! É! Você sabe amarrar seus tênis? É! Pode ser muito, muito difícil amarrar os tênis! Mas eu gosto de amarrar assim! Eu pego os cadarços... E primeiro eu cruzo os dois! E pego um dos lados e então passo pelo meio! É desse jeito! E eu puxo bem firme! Depois do primeiro passo, eu pego o cadarço e faço umas orelhinhas de coelhinho! É! É desse jeito! Viu as duas orelhinhas? Pam, 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 pam! Hum! É muito fofinho! É! E depois eu pego as orelhinhas e faço elas se abraçarem! Dando uma volta! Depois eu também puxo firme! Certo! Dessa vez eu vou fazer mais rápido! Ok! Pegamos os cadarços! Cruzamos eles E um deles passa por baixo Depois Uma orelhinha Duas orelhinhas de coelho E então eu cruzo elas Cruzo elas por baixo Dando um abraço E puxo bem firme Uou! Olha só! Amarramos os tênis E às vezes eu faço de novo Pra dar um nó duplo Porque eu gosto de dançar e correr E brincar e você não quer correr Nem brincar com os tênis desamarrados Porque você pode tropeçar Não é nada legal E ainda tem muita coisa pra explorar Vamos lá! Olha que tanto de coisa legal Olha esse círculo gigante Alô! Uou! E olha isso aqui E tem tantos cubos Uou! Nossa! Tem tantas cores diferentes nesses cubos Olha! Tem a cor branca E a vermelha E a cor roxa E a cor azul Espere aí! Se eu virar isso aqui Minhas duas cores favoritas Azul e laranja Olha ali! Tem uma fazendinha pra brincar E vários tipos de animais legais Tipo esse porquinho Oim! 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 E assim! Mãe! Mãe! E elas também vão ficar na ponte Porque são amigas do senhor porquinho Ok! Olha ali! Uou! E olha isso! Tem mais três animais aqui Um Dois Três Sabe que tipo de animal é esse? É! São cordeirinhos E são fofinhos E pequeninos Uou! Eles também vão ficar perto da ponte Uou! E olha isso! Tem quatro vacas bem grandes Mãe! 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 Uma Duas Três Quatro Uou! Quatro vacas bem grandonas E elas vão Ficar na água Elas estão nadando Porque está bem quente Uou! 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 Oi, senhor porco Olá, senhora vaca Olá! Bé! Que bobo! Foi muito legal brincar Com aqueles cubos E aqueles animais Ei! Olha só ali! Uou! Olha só isso! Você já tinha visto isso antes? É! O nome disso é ábaco Uhum! E ajuda muito com a matemática E contas Uhum! Olha! Dá pra fazer assim Um limão amarelo Mais um limão amarelo Hum! Isso dá quantos limões? Isso! Dois limões! Certo! Foi bem fácil! Mas agora dá pra fazer uma difícil Que tal Duas maçãs Mais Três maçãs Uou! Foi bem mais difícil Vamos contar Uma Duas Três Quatro Cinco Uou! Duas maçãs Mais três São cinco maçãs! Uou! É! O ábaco Ajuda muito em contar E na matemática Esses são bem grandões! É! Uma melancia E... Uma abóbora E a abóbora É da minha cor favorita Laranja Hum! E o que será isso? Uou! Você ouviu? É! Não é uma melancia É... Um tambor de melancia Bem! Então a abóbora Também é um tambor! Uou! O som deles É bem legal Uou! Os tambores de fruta São muito legais! Hehehe! Uou! E olha isso aqui! Uou! Olha só Quantas frutas E vegetais Diferentes Aqui tem Alface Cebola Milho Batata Cenoura Uou! E... Tomate Tem tantos tipos diferentes! Agora O que a gente pode fazer É brincar de um jogo bem legal Onde pegamos as comidas Dessa cesta E temos que colocar No lugar certo Então Primeiro Temos as cebolas Então vamos ver Uma cebola Duas cebolas Hehehe! Conseguimos! É! Foi bem fácil! Agora Tem Dois tomates vermelhos Hum! Hum! Onde os tomates vermelhos vão? Aqui? Hum! Aqui? Hehehe! Isso aí! Vamos por aqui! Certo? Vamos lá! Um Dois Ok! Tem um pouco mais Uou! E isso aqui? Bem Tem muita coisa aqui Espera! Onde vamos colocar o alface? Aqui está escrito alface Mas Tem Quatro pedaços Mas só dois buracos Espera um pouco São metades Então Se você pegar Uma metade E outra metade E colocar junto Tem um inteiro Uma alface inteira Hehehe! E Nós temos dois aqui Então duas metades E outras duas metades Duas cabeças inteiras de alface Vamos pôr no buraco Um Dois Hehehe! E temos Dois sabugos de milho Uou! Olha isso! Temos Cenouras gostosas Hehehe! E eu amo cenouras! E vários animais também Como coelhos E cavalos Hehehe! Hehehe! Uou! Hehehe! Parece que as cenouras viraram orelhas de coelho Hehehe! É engraçado! Certo! Vamos colocar duas cenouras Uma cenoura E Duas cenouras Hum! O que faltou? Ah! É! Uma batata! Uou! Olha! Tem uma batata bem aqui E Tem outra batata bem a Espere aí! Isso é uma batata? Hehehe! Não é uma batata! É um donut! Que bobo! Bem! Acho que vou botar na batata Porque só tem uma batata Mas Isso aqui não é uma batata Hehehe! Uou! Fizemos um trabalho ótimo Em combinar as frutas juntas Mas ainda tem muita coisa pra explorar Vamos lá! Hehehe! Uou! Eu acabei de sair dessa casa da árvore incrível Ei! Vamos explorar ela um pouco Uou! Olha só! Ela é tão grande! Essa árvore é enorme! É! Olha! Ela é tão grande que Colocar uma casa embaixo Dentro da árvore E Uma casa em cima dela! Uou! É uma casa na árvore muito legal! Acho que a gente devia entrar nela! Vamos lá! Uou! Olha só esse lugar! É tão incrível! E olha isso! Não é qualquer casa na árvore Essa É a Baía de Longo! Uou! E olha isso! Isso É um navio pirata! Uou! Alguém botou esse navio pirata Em cima da árvore! Olá, piratas! Uou! Eu estou tão empolgado! Vamos subir! Mas Eu tive uma ótima ideia! Que tal se a gente Contasse todos os degraus? Vamos lá! Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Tem mais um aqui Oito Nove Dez Onze Uou! Doze! Nós subimos todos os degraus! E tinham doze! Que tantão! Uou! Saca só! Sabe o que é isso aqui? É! Isso Se chama luneta! Isso nos ajuda a enxergar bem longe! Uou! Dá pra ver tão longe daqui! Nossa! Olha isso! Consegue encontrar esses pássaros? É! São pássaros diferentes que estão pelas paredes se escondendo aqui! E podemos usar a luneta pra tentar encontrar eles! Certo? Temos que encontrar uma águia pesqueira Uma plataleia Um pelicano pardo Uma garça azul Um garajal E Uma biguatinga! Uou! Parecem pássaros bem legais! Vamos ver se encontramos! Certo? Tô procurando! Uou! Acho que achei o biguatinga! Ele tá bem ali! Uou! E eu vi uma garça azul Ei! Bem na parede azul E É! Olha! É um garajal! Uou! Que incrível! Procurar esses pássaros diferentes Ei! Sabe onde eles gostam de morar? E é! Eles moram em um lugar Chamado estuário Uou! Estuário é uma palavra bem chique Mas é basicamente o lugar Que o oceano Se encontra com o rio Uou! Uou! Yeah! Ei! Eu sei de um jogo legal Você acha que no estuário tem água salgada? Ou água doce sem nenhum sal? Hum! Yeah! Você acertou! Porque são os dois salgada e doce! É tipo... Meio salgada! Yeah! E chamamos isso de água salobra! Uou! É! Outra palavra difícil! Mas é incrível! Porque todos esses pássaros e uns peixes bem interessantes gostam de viver lá! Yeah! Uou! Essa casa na árvore ela é incrível! Vamos ver o que mais tem aqui! Uou! Olha só esse lugar! Tá vendo aqui em cima? Uou! É o leme do capitão! Uou! Acho que isso veio do navio pirata! Uou! Que legal! Eu queria que a gente pudesse ir pro oceano em um navio pirata de verdade! Uou! Ei! Parece que tem um monte de lixo aqui nessa casa! Oh! É! Tá falando aqui? Não polua! Uhum! Você sabe o que é reciclagem? É! É muito bom! Porque a reciclagem ajuda a cuidar dos animais que vivem no mar e na terra! Hihihi! Se você tiver lixo, lembre-se de jogar no lixo reciclável ou numa lata de lixo! E nunca na água! Uhum! Bem, essa casa na árvore é muito legal! Mas eu quero ver se consigo subir até o topo! Te vejo logo! Uhul! E aí Legenda Adriana Zanotto Isso foi tão divertido, mas eu estou meio zonzo Ei, eu tive uma ideia bem legal Que tal se a gente for no navio pirata da Bahia de Longo e descer no escorregadorzão amarelo? Venha, vamos lá! Uau, parece que já passamos por aqui Ok, a gente foi pra lá agora, vamos para cá Isso é tão legal! Olha este lugar Essa casa na árvore é meio assustadora Bem, eu me diverti muito com você hoje Explorando a cabana de areia e a Bahia de Longo E foi muito divertido E agora a melhor parte de todas Vamos descer o escorregadorzão amarelo Ok, acho que estou pronto Preparar Apontar E vai, Blippi! Uhul! Tchauzinho! Uhul! Uau, foi tão legal! Uau! Foi muito divertido brincar com você hoje aqui No Museu Infantil Great Explorations Em São Petersburgo, Flórida E nos divertimos muito brincando na areia da cabana de areia E subindo as escadas pra Bahia de Longo Uau! Bem, esse é o fim desse vídeo Mas se quiser ver mais dos meus vídeos Só precisa procurar pelo meu nome Ei, vamos soletrar ele juntos? B-L-I-P-P-I Flippi! Bom trabalho! Eu te vejo logo! Tchau, tchau! Uhul! Esse caminhão é tão rápido! Uhul! Ei, sou eu, Blippi! E hoje estamos no Museu Infantil Keyton É, em Santa Mônica, Califórnia E eu tô muito empolgado Porque vamos aprender todos os tipos de coisas E isso vai ser tão legal! Vamos! Tem muitas coisas legais pra explorar Vamos lá! Uau! Olha isso! Sabe o que é isso? Parece um... Um jardim? Hehe! Que é muito legal de brincar! Vamos entrar! Olha! Tem tantos diferentes tipos de blocos E cores? É! Tem um... Um cubo azul E... Um retângulo Vermelho Tem um cubo verde E eles são fofinhos E macios É tão legal brincar com eles É um túnel! Vou passar no túnel Te vejo do outro lado! Esse túnel é um túnel! Esse túnel era bem pequeno! Hehehe! Sabe que animal é esse aqui? Vou te dar uma dica! Esse animal gosta de fazer muu! Hehehe! Hehehe! É! Esta? É! Essa é uma vaca? Olá! Hehehe! É tão fofinha! Uou! Olha só aquilo! Você sabe o que é aquilo? Hehehe! Um helicóptero de resgate gigante! Hehehe! Eu acho que a gente devia entrar nele Só pra ver! Vamos! Uou! Olha esse lugar! Ele é tão legal! Uou! E essa? É a cabine? É! Dentro do helicóptero Tem todo tipo de controle De helicóptero Ele tem Alavancas diferentes E indicadores Que mostram a velocidade Que você está E se tem gasolina Uou! Hehehe! E? Tem vários botões no teto Hehehe! Uou! O que será que esse botão aqui faz? Hehehe! Uou! Uou! E olha! Também tem várias luzes coloridas Pra mostrar o que está acontecendo É! Tem aqui uma luz branca Bem clara E uma luz verde E uma luz vermelha Hehehe! Bem! Hora de decolar! Ok! Foi tão divertido Pilotar esse helicóptero Hehehe! Vamos explorar mais! Uou! Um grande caminhão De bombeiros! Hehehe! Ah-oh! Mas parece que está Sem uma parte da roda Olá roda! Talvez ela esteja Do outro lado Hehehe! Hehehe! Oh! E tem tantas alavancas legais! É! Veículos são demais! Helicópteros São tipo os Caminhões de bombeiro Porque eles têm Esses indicadores E botões pra controlar E andar bem rápido! Hehehe! Hey! Eu adoro a buzina dos bombeiros! Vamos entrar E ver se funciona! Estou dirigindo o caminhão Lembre-se de pôr o cinto Certo! Vamos lá! E a buzina foi bem alta! Hehehe! Vamos ver o que mais tem aqui! Uou! Uou! Olha isso! É um barco de resgate! Esse barco de resgate Está no meio De ondas fortes Uou! Uou! Hehehe! É tão divertido E é macio! Uou! As ondas estão indo Muito rápidas E são muito grandes! Uou! Uou! Hehehe! Uou! Uou! Hehehe! Porque é feita De piscina De bolinhas! Hehehe! Hehehe! Isso é incrível! Eu estou me divertindo Muito com vocês hoje! Hey! E olha isso! Parece que é Um retrato gigante! É! É um quadradão! Hum! E ele tem umas cordinhas E um volante Quando eu mexo Nesse volante Uou! Ele sobe E faz bolhas! Hehehe! Vamos ver Se conseguimos Fazer a maior Bolha de sabão De todas Com esse brinquedo Uou! Hehehe! Conseguimos! Foi uma bolha Incrível! Mas ela estourou Porque é o que as bolhas Fazem Elas ficam bem grandes E daí Hehehe! Estouram! Hehehe! Isso é tão legal! Parece tipo Montanhas E o oceano E... Tem um tubarãozinho Uou! Uar! 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 Hehehe! Esse tubarão Tá se divertindo muito Nadando no oceano Hehehe! Que rápido! Uar! 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 Hehehe! Ele deu um pulão! Uar! Uar! E olha isso! Isso é legal! E é Um submarino! Hehehe! É! Ele tem As hélices Pra andar Bem rápido Debaixo da água E Parece que Ele tem Um mergulhador Dirigindo ele Uou! Acho que ele vai Nadar com o tubarão! Hehehe! E olha isso! Olha! Quando eu aperto Esse botão aqui Algo bem incrível E bem molhado Vai acontecer! Estão prontos? Fica de olho nisso aqui! E também naquilo ali! Vamos lá! Vou apertar o botão Contando até três! Um Parece que ele não gosta De ir bem rápido Tem tantas coisas legais Pra explorar na água Que tantos barcos! Uou! Olha todos esses barcos! Haha! Que tantão! É! E tem Um Dois Barcos verdes E Tem Um Dois Barcos roxos E Tem Bem Tem Um Dois Três Barcos laranjas São muito legais! E Se tem Um barco laranja E Um azul Você tem Um barco blipi! Uh! Hehehe! Isso é tão legal! Olha esses Moinhos com Essa água Haha! Uau! E Parece que dá pra pegar Essa ilhazinha E mudar ela de lugar Tchauzinho Polvo! Ei! Você sabe Qual animal É esse? Haha! É! Essa aqui É uma tartaruga E é muito Fofa! Hehehe! Uau! Ei! Olha! Eu acho Que dá pra entrar! Olá! Nossa! Tem água Pra todo Lado Hehehe! Uh! Esse é um caranguejo Bem bobo Tem Tantos Animais Uau! Mas eu acho Que tem Uma parede Muito legal Ali Que a gente Tem que Explorar Vamos ver O que é Olha isso! Essa é uma parede Magnética É! É uma parede gigante Que é magnética Quer dizer que Quadrados como esse Que tem imãzinhos Vai grudar na parede Então Se você pegar o quadrado E colocar na parede Sem as mãos! Uhul! E as vezes Os imãs são tão fortes Que se você joga eles Grudam sozinhos Uau! E você pode fazer Todo tipo de formato E imagem legal Hum! Então Vamos fazer alguma coisa Vou tirar esses daqui Começar com um grande Quadrado laranja E Vamos colocar aqui E agora Vamos pegar Mais dois quadrados Laranjas Hum! Qual cor eu uso agora? Hum! Nós já usamos a laranja Então vamos usar azul! Ok! Agora Vamos colocar Isso! Um Dois Triângulos azuis E Vamos pegar Dois quadrados azuis E Hum! Estamos quase prontos Mas Acho que a gente Tem que fazer dois Hum! Vamos usar um laranja E vou Usar um azul também É um castelo Do Bleep Magnético Ei! Bleep Que bobinho Uau! E sabe o que é isso aqui? É! Olha só! Isso aqui É! É uma engrenagem Uau! E tá girando! É! E quando você pega uma engrenagem E você coloca uma Do lado da outra Quando você gira essa aqui A outra engrenagem gira também E agora a parte mais legal Quando você junta elas Conecta outra engrenagem Você tem duas engrenagens girando Mas se você botar As duas juntas Com um montão de engrenagens Elas vão todas girar juntas Trabalho em equipe é legal Especialmente de engrenagens Uau! Vocês estão prontos Vamos trabalhar juntos Em equipe Uau! Olha isso! Estão todas girando juntas Mas eu só tô mexendo nessa daqui Viu? Estão girando E se ajudando Uau! Super rápido! Isso é tão legal! Esse lugar é incrível! Olha pra cima! Parece que tem um túnel no teto! Eu já me diverti tanto Mas acho que a gente Devia subir no túnel! É! Tá bom! Então vamos lá! É bem difícil andar nessas redes Ei! Eu acho Que tem uma janela Em cima da mesa de água Ei! Olha! É uma janela! Oiê! E parece que a mesa de água É um spinner gigante! Uau! Isso é engraçado! Ah! É! Tão legal! Por quê? Quando olhamos de baixo Parecia só ilhas E oceano E água Mas com uma perspectiva Diferente É! Uma perspectiva diferente Significa um jeito diferente De olhar Ou olhar pra alguma coisa De um jeito diferente É! Nós vemos com uma perspectiva diferente Que é um spinner gigante! Uau! Isso é tão legal! Balança tanto! Wiggle! 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 Que bobo! Uau! Cruzamos a ponte amarela E agora estamos do outro lado Tá bom! Isso é tão legal! É um triângulo gigante! Hehehe! Olha só! O triângulo tem três lados Um Dois Três! Uhuhu! Uau! Olha só a Lynn! Olá! Ah, eu sou o Blippi! E você? Oh! Olá, Blippi! Meu nome é o incrível Andréas Uh! Prazer em te conhecer, Andréas Uau! É malabarismo? Ah, é! É malabarismo, sim! Oh! O Andréas é muito bom nisso! Que gentil, Blippi! Mas sabe, não é tão difícil fazer malabarismo com três bolas Só precisa treinar Uh! Treino! Então, coisas incríveis começam só com uma bola Então, viu? Assim! Pegando firme E depois, quando estiver pronto, uso duas E aí, quando estou muito bom, eu pego a terceira bola Uau! É assim! Foi incrível! Andréas, que legal! O que mais você faz aqui? Ah, todo tipo de coisa legal Eu passo o tempo todo pensando em coisas legais Para as pessoas fazerem aqui no museu Isso é muito bom! Porque a gente quer se divertir! Ei, o que de legal a gente pode fazer? Sabe, eu tenho uma ideia perfeita para você Você gosta de arte? É! Adoro fazer arte! Ei, e se a gente fizer um projeto de arte? Estou empolgado! Eu já sei! Vem aqui! Vamos para a sala de arte! Tá bom! Primeiro, entra aqui! Obrigado, Andrés! Certo! Tudo bem! Vamos lá! Olha onde eu estou! Estou dentro de um estúdio de arte! Uau! Esse lugar é tão legal! E olha as coisas que tem aqui! E tem todo tipo de tinta diferente onde podemos pintar coisas bem bonitas! E fazer uma arte bem legal! A gente tem tinta rosa e tem muitas cores também! Tinta preta e tem verde e tem papel aqui! E parece que tem várias outras cores! Aqui tem... Uau! Essa tinta é dourada! E é bem brilhante! Vamos pensar em algo bem bonito para fazer com a tinta dourada! Mas primeiro, nós precisamos de algo! Um pincel! Hum... Ah, olha aqui! Achei um pincel e tinta! E agora? Só precisamos pensar no que vamos pintar! Bem, você pode começar com algo bem fácil! E quem sabe? Fazer... Um sorriso... Dourado! Um olho... Dois olhos... E... Um sorrisão! Uau! Que felicidade! E a gente pode pintar toda essa sala! Então vamos ver o tanto que a gente consegue pintar! Ok! Eu vou pintar toda a sala e vai ser muito legal! Ok! Eu acho que vou precisar de dois rolos e muita tinta! Vamos lá! Ok! Agora vamos com a tinta rosa! Isso! Pintar é tão legal! Ainda mais se pode pintar o lugar inteiro e fazer uma bagunça! Mas na hora de pintar, tem que pintar no papel e não na parede! É! Eu gosto de pintar no papel e não gosto na parede! Não! Foi tão divertido pintar com vocês! Foi tão divertido brincar com vocês aqui no Museu Infantil Keaton em Santa Mônica, Califórnia! Bem, esse foi o fim do vídeo! Mas se você quiser ver outros vídeos, você só precisa procurar pelo meu nome! Ei! Vamos soletrar o nome juntos? Tá bom! Vamos lá! B-L-I-P-P-I! Blippi! Isso mesmo! Bem, te vejo em breve! Tchauzinho! Ei! Hoje nós estamos no Museu Infantil Glazer em Tampa, Flórida! Isso vai ser muito divertido! Vamos! Veja esse lugar! Há tantas coisas diferentes para brincar, como aqui na água! Veja! Oh! E olha isso! Este é o guindaste de carga do porto! Quando você aperta este botão, o guindaste leva a carga por toda a Bahia, como na vida real! Tchau, carga! Uou! E olha isso! Parece uma miniatura de ponte suspensa! Uou! E tem umas bolinhas aqui! Vamos colocar as bolas no tubo! Olha só! Uou! As bolas chegaram ao final pela pista, assim como os carros! Uou! Veja todos estes brinquedos! Um brinquedo amarelo! Uma bola azul! Um avião verde e amarelo! Uou! E um peixe! Eu gosto de peixes! Peixes são saborosos e muito saudáveis! Olha! Um mergulhador! Vou colocar a máscara e o respirador! E o tanque de ar permite que ele respire debaixo da água! Assim! Isso foi muito divertido! E falando em divertido, veja só isso! É tipo um parafuso gigante! Metade dentro da água e... Metade fora! Então quando a gente gira, ele leva a água para cima! E quando a água chega no topo, ela sai pelo tubo e gira a roda! E quando a água chega no topo, ela sai pelo tubo e gira a roda! E quando a água chega no topo, ela sai pelo tubo e gira a roda! E quando a água chega no topo, ela sai pelo tubo e gira a roda! E o que é isso aqui? Parece que há um botão! O que acontece se eu apertar? É como uma bomba manual e eu estou controlando! 3, 2, 1... Ok, vamos ver o que mais eles têm aqui! Uau! É outra miniatura de ponte suspensa! E olha o que eu achei! Uma miniatura de carro! Uau! 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 Ha-ha-ha! Então, é hora de dirigir por aí! Contagem regressiva! 3, 2, 1... Sim! Uh-huh! Aqui vamos nós! Sim! Conseguimos! Vamos lá! Sim! É um telescópio! Uau! 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 O que temos aqui? Venha! Este é um simulador de navio de cruzeiro! Uau! Para frente! Para trás! Uau! Uau! encher tudo. Vem ver de perto. Ok, vamos encontrar um lugar para descarregar. E a areia sai aqui embaixo e faz isso girar. Este lugar de areia é muito legal. Achei uma âncora aqui, veja. Temos que desenterrar, como um tesouro. A âncora fica presa ao barco e quando você solta ela do barco e joga no fundo do oceano, ela mantém o barco estava em um só lugar, no meio do oceano. Depois eu fui para uma exibição de músicas do mundo todo. Olhe para nós, batendo nos tambores muito forte. E depois batemos bem fraquinho. E depois batemos forte novamente. Uou! É um supermercado! Venham! Vamos comprar algumas coisas. Primeiro, precisamos pegar um carrinho. Uou! Aqui está! O que vamos pegar? Vamos pegar um cereal. Ok. E... Para o almoço, vamos pegar... Vamos pegar uma lasanha. Hum! Eu amo lasanha! E... Cereal de canela. Cone de sorvete para sobremesa. Oh! Sim! Vamos pegar alguns legumes. Eu adoro vegetais. Eles são muito saudáveis. Como pimentão. Vamos pegar um pimentão verde. E um tomate vermelho. Uma cenoura. Milho. Nham, 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 nham. Uhu! Nham! Uhu! O que temos aqui? Banana. Bananas são deliciosas e saudáveis. Laranja. É uma laranja cor de laranja. Hum! E... Também podemos pegar uma maçã. E uma pera. Nham! Uhu! E não podemos esquecer... dos tomates em cubos. E... Vamos ver... O que mais... Hum! O que mais podemos pegar? Espaguete enlatado. Sim! Espaguete enlatado. E... Mais espaguete enlatado. E... Mais espaguete enlatado. Ok. Agora que já pegamos os mantimentos, vamos para... Os doces! Não podemos ir embora sem uma fatia de bolo. Ok. Aqui vamos nós. Vamos pegar um desses. Ok. Isso parece saboroso! Estava uma delícia! Venha! Vamos lá! Não podemos sair sem pagar! Vamos ver o que pegamos! O total é... Vamos ver! Ok! Acho que é isso! Sim! Ok! Estamos prontos para ir! Vamos! Sim! Agora que temos todos os produtos, é a hora de cozinhar! Ok! Vamos deixar isso aqui e olhar o que temos aqui! Sim! Perfeito! Estes são fornos de pizza? Sim! E estes são os acompanhamentos da pizza! Temos várias opções! Veja! Ok! Eu vou fazer uma pizza! Vamos ver! Primeiro nós pegamos a massa! E o que você quer na pizza? Oh! Você gosta de pimentão? Ok! Vamos colocar pimentão verde! Uh! Ok! Ok! Mais um! Ok! Vamos ver! Que tal peperoni? Sim! Vamos colocar peperoni! Vamos colocar três fatias de peperoni! Uma! Duas! Três! Ok! Veja só! Eu acho que podemos colocar mais coisas! Como cogumelos! Sim! Eu amo cogumelos! Dois! Três! E... Azeitonas pretas! Hum! Nham! Nham! Está bem! Certo! Veja a nossa pizza! Parece deliciosa! Uau! Vou colocar no forno! Certo! Temos que esperar um pouquinho! Ok! Está pronta? Ok! Vamos até ali! E vamos servir para as pessoas! Aqui está! Bom apetite! Uh! O que temos aqui? Aqui! Sim! Aqui é onde podemos pedir sanduíches! Você quer um sanduíche? Sim! Eu adoro sanduíches! Vamos começar com um prato! E... Vamos colocar uma fatia de pão! Ok! E... Você quer queijo? Sim! Eu gosto de queijo! Nham! T-t-t-t-t-t-t-t-t! Vamos colocar o queijo no pão! E... Hum... Que tal alface? Yum! Alface é tão gostoso! E saudável! Ok! E uma fatia de carne? Hum! Isso parece delicioso! Vamos colocar aqui! Está vendo? O que mais eu posso colocar? Que tal mais alguns legumes? Sim! Como tomate? Não! Aliás, vamos colocar duas fatias de tomate! Uma! Duas! Ok! Agora nós precisamos de outra fatia de pão! Ok! Hum! Isso parece uma delícia! Vamos servir! Certo! Aqui está! Hum! Ok! Vamos pegar... Duas xícaras... E terminamos! Uma xícara amarela para você... E uma azul! Bom apetite! Bom apetite! Uau! É um quartel dos bombeiros! Quartel de bombeiros 110! E veja! Bombeiros e bombeiras! E eu vou ser um bombeiro! Olá! E por último, mas não menos importante... Olá! Ei! Ok! Vamos entrar no caminhão de bombeiro! Vou pegar meu amiguinho aqui... Ele vai dirigir comigo! Ah! Ok! Sente-se aí, parceiro! Ok! E agora... Ah! Nossa! Eu toquei a sirene! Vamos colocar o chapéu... Ok! Estamos no quartel dos bombeiros! Vamos preparar o hidrante? Pegar a mangueira! Certo! Tudo pronto! Vou subir rapidinho! Ei! Olá! E embaixo? Ei! Veja! É um poste de bombeiro! Pronto? Uau! Uau! Temos que apagar um incêndio! Há um incêndio! Venha! Entre! Ok! Aqui vamos nós! Uuuh! Bolinha laranja! Bolinha azul! Uau! Ok! Bolinha azul! Bolinha azul! Uau! Você viu isso? Oh! E o que temos aqui? Parecem várias engrenagens! E elas giram! Mas... Quando você gira esta aqui... Acho que temos que girar esta aqui! Usando todas as outras! Ok! Oh! Precisamos encaixar! Ok! Vamos encaixar a amarela na vermelha! A vermelha... Na amarela... Ah! Depois vamos encaixar a azul... Na vermelha... Viu? E agora vamos conectar a azul... Na azul! 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 Vermelha! Amarela! Vermelha! Pronto? Uau! Uau! Nós conseguimos! Sim! E... E veja o que está fazendo! Uau! Uau! Ei! Olha isso aqui! Uau! É uma parede de escalada! É uma parede com várias rochas para você segurar e pisar! Para conseguir atravessar todo o espaço sem pisar no chão! Oh! Nós conseguimos! Bom trabalho! Oh! O que é isso? Há vários animais! Como a tartaruga! Tartarugas são muito lentas! E um cachorro! Um coelho! E um papagaio! Papagaios são rápidos! O que será que isso faz? Eu vou apertar o coelho! Oh! 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 Hi-ha! Eu corri até o fim! E ganhei do coelho! Certo! Vamos disputar com o papagaio que é bem mais rápido! Pronto? Aqui vamos nós! Oh! Sim! Nós conseguimos! Oh! Hey! Eu estou colocando esses blocos na parede! Olha o que eu vou escrever! Uh-huh! Veja! Eu escrevi o meu nome! Você sabe o meu nome? Sim! Blipe! P-L-I-P-P-I! Blipe! Oh! Vamos ver o que as outras pessoas escreveram! Hum! Aqui! Escreveram... Minhas coisas! E aqui... Uh! Paz! Paz! Uh! Feliz? Feliz! Amigo? Como você? Você é meu amigo! E amor? Amor? E... Meu irmão? Meu irmão! Ha! Aqui no museu? A este palco! Onde você pode se vestir igual a um pirata e agir como um pirata! Ei! Guarda! Olha! É minha espada! Vamos ver o que mais temos aqui! Uh! Veja! É uma parede com várias pontas! E elas são vermelhas! Você pode empurrar! E eu tenho uma ótima ideia! Olha só! Ha! 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 Isso foi divertido! É até meio engraçado! Vamos lá! Vem aqui! Vamos para o outro lado! Ah! Veja! Tem o meu rosto! Tem o meu corpo! Meu corpo! Minhas mãos! Ha! É como se alguém tivesse me empurrado! Ha! 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 Vamos! Hum! Tem umas pecinhas legais! Estas são retângulos! Mais peças coloridas! Tem verdes! E cor de rosa! E vermelha! O que tem aqui? Uau! Está muito escuro aqui dentro! Vamos entrar! Ok! Ok! Uau! É uma lanterna! E esta é uma parede de luz! Veja só! Ok! Uau! Eu escrevi meu nome! P-L-I-P-P-I Que legal! Ok! Uau! Mais coisas legais! Uau! Sim! É uma pista de dança! E olha! Tem até uma câmera aqui! Uau! Uau! Ok! Acho que temos que apertar o botão! Vamos ver... Pop! Balé! Hollywood! Latina! Country! Hip Hop! Festa! Ou aleatório! Vou escolher festa!